Tchau, tchau, tchau. Oh, morto. Oh, no! Vamos, vamos! Vem lá! Vem lá, vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá, até agora! Vem lá! Ae! Escute! 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 É o que você usa para encontrar mais uma das coisas. Não tem mais uma das coisas. Entretanto, não tem mais. Acabar. Onde está o bambuco? Onde está o bambuco? Certo, ele não consegue matar eles Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Que ruim. O que? Que ruim. O que? Ele não está na frente e não vai. Ele não está na frente e não vai... Achei. Ai, maldita... Amar, que dá-te um coenado? Ah, tá bom. Oma! Oma, oma, full bo. Tinha o outro lado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oma, vai! 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 Dove! 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 Anta, 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 anta! Pressed. Pra bala. Tá bom. Enemies UAV, na frente. Eu vou ver ambos. Dove! Opa, tipo vaga? Pera ... Tira o que ... Ah, vou apetar ali vou. Tira o outro lado. 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 Tira... A hora está saindo! Venha para o área de atalha! A hora está saindo! Outro barra aqui, não é? F*** F*** Não tem problema Ah, mas tem problema Neste box Tem dois marcos que não Onde é que você cai? O que é que estáinando? Minha demonha está chegando! Determinou o barco. Ok. Se 1, vamos em. O que eu vou fazer? Tcham que ver o que vai fazer? Tcham que ver. É impossível. Ei Jay, vamos pegar uma onda. Vamos fazer uma onda. Não, não. Vamos lá. Ele está colocando uma onda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outro man! Outro man! Outro banne, não tem um... Não tem bão, não tem bão Outro banne, low-dout Down, down, down Não, não, não Outro banne, não tem bão Outro banne, não tem bão Vamos abaixo, vamos abaixo Outro banne, outro banne! Um som, um para baixo, manda para baixo Dois para baixo, dois para cima Vamos lá mostrar Se você está fora da zona, você melhor se mover Não tem a av, não tem a av Olha, vamos lá 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 Vi aí, trape Vamos lá, Pablo Tô alinhando, trape, trape Filma, filma Filma, filma aqui não Eu vou parar eles A bala, a bala, a bala A bala, a bala A bala, a bala Filma, filma Filma a lenta não Filma 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 Você vai comprar o clúster? Ah não, vamos lá. 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 Não. Vamos lá. 4 contra 4. 3. Vamos lá. Vamos lá. Ei. Vamos lá. Estamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, isso aqui. Vamos lá. Ele está 600оссieov. Quantas. Boa volta! Respirung podrão! Jaguar aqui! O target doce está abaixo, bem fechado Tive a 30 aqui para mim Ele está morto Ele está caindo Um inimigo está caindo Ele está morto Ele está morto Ele está morto 3-1-1 3-1-1 Ele está morto 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 Mas... Ele está morto Um sofre Tive a long fight Back to back Ok Take the wrong fight, mate! I got by Davo, Juan Pablo. There. Uh-oh. Two. Two. Three. 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 Three? Three? Uh-huh. Two. I'm feeling my pain. What the fuck? What? Two. Two. E te irá, cara.